Boa noite, tio Chico. Oi, Guilherme. Como você está? Tudo bem? Estou bem, Fih. Aqui é Guilherme, estou aí spamando o chat. O pessoal do chat já deve estar com raiva de mim. Eu estou vendo que você está participando aqui, Guilherme. Um beijo. Eu tenho uma dúvida aqui, que já, inclusive, muitas pessoas falam que dá para fazer. Eu queria saber sua opinião, tio Chico. Hoje eu uso Motu na minha moto. Se eu quisesse colocar Yamalube nas mesmas características, né? Você acha que dá para fazer essa mudança ou não seria legal? Era bom eu continuar com o Motu mesmo? Eu queria saber sua opinião sobre isso. Obrigado. Oi, Guilherme. Valeu pela sua participação, cara. Você é um cara muito ativo aqui no chat. Eu só tenho a agradecer, cara. Você não está spamando nada. O spam é quando o cara escreve um monte de bobagem sem nexo. Você está aqui participando, botando o debate para frente. Eu sou grato por isso, cara. É só gratidão que eu tenho por você. E aí, vamos lá. Sua pergunta é legítima. Você sai de um óleo de maior qualidade para um óleo inferior? Porque o Yamalube é de qualidade inferior. E eu estou falando isso com tranquilidade, tá? O Yamalube é um óleo inferior e o Motu é um óleo muito superior. Vai causar algum problema? Não. Se você seguir a risca, a viscosidade, né? O que o fabricante orienta, não vai gerar problema nenhum. Você vai perder algumas qualidades que o Motu tem que o Yamalube não tem, tá? Não vejo problema nenhum. Agora, no caso, eu imagino que se você está falando de Yamalube, é porque você tem uma moto de Yamaha. Então, você não vai ter problema nenhum. Mas, se você tem uma moto, motor de plástico, da Honda, sim, isso pode gerar... Isso pode ser a diferença entre a durabilidade do motor ou o fim do motor. Eu explico. Um motor 160, a gente sabe que é um motor que dura pouco. É um motor feito para quebrar aos 60 mil. Se você usar o óleo original, orientado, sugerido, na realidade, pela Honda, aquele óleo não tem as mesmas propriedades de um Castrol, de um Motu. Não tem. O óleo Castrol e o óleo Motu, eles têm uma qualidade muito superior aos óleos que são sugeridos, tanto pela Honda quanto pela Yamaha. Os óleos sugeridos pelas duas marcas. Então, no caso da Yamaha, que os motores são muito confiáveis, são muito duráveis, eu não vejo problema de você sair de um óleo maior, de maior qualidade, seguindo a mesma especificação de viscosidade e tudo mais. E descer para um óleo Yamalube que é inferior. Não tem problema. Seguindo, pelo menos aí, a troca a cada 3.000 km. Sem problema. Mas quando você fala de motor 160 da Honda, dá diferença, cara. Aí você sai de um Castrol, ou Motu, como você citou, e vai para um óleo especificado pela Honda, a marca que eu estou falando. Eu não estou falando da especificação viscosidade. Mesmo você saindo de uma viscosidade igual, mas descendo a marca, aí se você fizer os 3.000 km, não vai. O motor vai dar pau. Porque os motores da Honda 160, eles não têm a mesma durabilidade de um motor Yamaha. E o que vai fazer com que esse motor Honda tenha maior durabilidade? É um óleo de extrema qualidade. É um óleo Castrol, é um óleo Motu. Esse tipo de óleo que tem propriedades, por exemplo, tem um aditivo de metais que a gente coloca por fora, que é o Militec, que esses óleos, o Castrol e o Motu, já tem um aditivo lá. Não precisa você botar um Militec. Acaba sendo redundante. Não estou dizendo que se você colocar um Militec vai ser ruim. Mas não precisa. Não há necessidade. Porque o Castrol já tem aditivo e o Motu já tem aditivo. Então não há necessidade, é redundância. Você vai gastar dinheiro à toa. E aí quando você coloca um óleo de altíssima qualidade com o Castrol ou o Motu, e vai botar no motor, e vai tirar, e vai voltar para um óleo inferior, você vai colocar aquele motor Honda 160 em risco. E aí você vai ter que reduzir o tempo de troca. Que é o que todo mundo faz, mil quilômetros. E aí o que acontece? Você gasta mais dinheiro. E aí não vale a pena. É melhor você manter um óleo mais caro, como o Castrol, Motu, para você trocar cada 3 mil no motor Honda. 160 em específico. Ficou claro? Faz muita diferença. Em breve eu vou trazer um especialista aqui, de uma dessas duas marcas. Eu espero que eu consiga trazer das duas marcas para cá, para a gente bater um papo. Mas em breve, muito em breve, vocês vão ter aí um profissional falando desses óleos aqui. E a importância de ter um óleo na moto. Qualquer moto, tá? Um óleo de excelência numa moto. Vocês vão ver como isso aumenta o tempo de vida útil do seu motor. Vocês vão ver. Em breve. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.